É, meus amigos, hoje, terça-feira, 15 de janeiro de 2019, eu ia falar 2018, ó, deve ser rápido. A Marvel pode, com esse trailer lançado de Spider-Man Far From Home, Longe de Casa, ter sacramentado de vez a morte do nosso tão querido e amado Tony Stark. Você quer entender como ela pode ter feito isso? Então vamos pro vídeo. Olá, riromaníacos! Tudo bom com vocês? Luiz Celari que fala. E como eu falei pra você no começo, hoje foi lançado o trailer de Homem-Aranha Longe de Casa. Mas o trailer é muito louco, cara, o filme vai ser muito louco, ó, de verdade, eu curti muito. E a gente vai analisar o trailer todinho e tal, mas o que acontece, qual foi o spoiler que a Marvel pode ter dado pra gente de Vingadores 4? Na verdade, o filme em si já é um spoiler, né? Porque, pô, como é que esse cara lança um filme de um personagem que tá morto? Pra você que não sabe, esse segundo filme da sequência do Homem-Aranha vai ser lançado em julho desse ano, né? Vai ter o Capitão Marvel em março agora, Vingadores Ultimato dia 26 de abril, e em julho vamos ter Homem-Aranha Longe de Casa. Então agora tá de vez, confirmado que o Peter vai voltar pra realidade dos vivos, né? E agora a única questão que fica pra Vingadores Ultimato é como isso vai acontecer e quais personagens eles vão matar. Que uma parte do trailer aí pode ter indicado que o Tony Stark vai morrer sim, eu vou te explicar porquê. O trailer começa com o Peter embarcando com seus colegas de turma ali pra uma viagem na Europa, né? Provavelmente ele vai ter uma viagem de escola, porque senão não teria motivo ele ter ido com os colegas dele. Então é uma viagem de escola pra Europa, fazer um tour lá. Aê, que legal! Na minha escola não tinha nem viagem pro zoológico, mas tudo bem, beleza, né? Ele é o Peter. E logo no começo tá uma parte tensa ali, né? Porque a policial pede pra revistar a mochila do Peter. E aí ele tava tranquilo, porque ele lembra que não tinha colocado a roupa do Homem-Aranha na mala. Só que aí tem uma surpresinha, ele abre a mala e vê lá a fantasia escancarada e a May deixou o bilhetinho ao Peter. Pra você não esquecer, tá? E ele gelou, porque a policial tava lá na frente dele e tal. Só que aí a policial nem percebeu que tava. Ele falou só, não leve bananas na mala, hein? E aí por esse trailer a gente descobriu que a May já sabe que o Peter é o Homem-Aranha, né? Porque a última cena do Spider-Man foi ela descobrindo que o Peter era o Homem-Aranha e tal. E aí deu pra ver que ela vai ser bem parceira, ó, não esquece o traje, hein? Aí ele tá lá falando com o pessoal, e aí ela, é, Peter, vai, entendeu? E aí quando ele chega ali na Europa, né, já tem um trelele entre o Peter e a MJ. Ele fala, ó, mas como você tá bonita, e vai, eles trocam os olhares ali no barco. E ela fala, ah, então você acha que só porque eu sou mais bonita eu tenho mais valor? Ele, não, mas eu nunca quis dizer isso. Ah, eu tô zoando você, parça, fica de boa. E aí quando o Peter tá lá contando pro melhor amigo, pro Ned, que ela tá rolando um clima, Ela gosta de mim também? Olha que divertido, nós vamos ser muito felizes. Aí o Ned toma um tiro e cai. E aí aparece lá sentado o Nick Fury. E a gente sabe que toda vez que o Nick Fury aparece, é porque vai dar merda. O Nick Fury nunca aparece pra dar uma notícia boa, pra tipo, Ah, vai acontecer uma coisa boa, gente, vocês vão ficar, não, é sempre merda. E aí ele fala, nossa, que prazer conhecer o Homem-Aranha e tal. E aí é o momento do Nick Fury apresentar o problema, né? Pro Homem-Aranha e falar, ó, tá acontecendo isso, isso aqui e pá. E aí pra ilustrar a gente vai vendo umas cenas ali de explosão, né? O Peter já com o traje novo voando. E aí os monstros de fogo, de água e pá. E aí aparece o Doutor Mistério. Na verdade é só Mistério, aparece o Mistério. Vocês já perceberam que todo vilão que tem um nome só, vem Doutor antes, tá ligado? É o Doutor disso. Aí tem o Doutor Octopus. Mas enfim, esse não é Doutor, é só o Mistério. E aí o Nick Fury fala, e aí, mano, você vai encarar? Ó, seus amigos tão encrencados, mano. Você tem que me ajudar e pá. E aí, é claro que o Peter vai passando, né? Porque já mostrou as cenas dele lá com o traje e tal. E aí tem uma cena suspeita em relação à história do filme. Tem o Mistério lá, né? Que parece ser um mago e tal, enfrentando os vilões. E ele fala pro Peter ficar fora disso. Ó, fica fora disso aí, Homem-Aranha. É melhor você ficar fora disso que eu, e o Mistério é o vilão do filme. Mas essa coisa do Mistério, eu vou deixar um pouquinho mais pra frente nesse vídeo, beleza? Eu vou falar no final quais são as motivações desse vilão, quem é ele nos quadrinhos. Porque agora eu vou falar do foco principal desse vídeo, que é o spoiler que a Marvel deu. Enquanto o Nick Fury tá ali apresentando o problema pro Peter, né? Todas as dificuldades e tal. A gente vê uma cena do Rap, que era o motorista do Tony Stark, né? Mais velho ali, mais acabado e tal. E falando pro Peter, ó, você tá sozinho agora, parça. Cara, o porquê que essa cena pode indicar, assim, a morte do Tony Stark? Porque, primeiro, a gente vê ali uma expressão muito abatida, né, no Rap. Se a gente analisa ao cinco, como é isso aqui, que indica... Não, mentira, não é o metaforano aqui. Mas, enfim, mano, a gente vê uma expressão muito abatida nele, tá ligado? E, tipo, o principal, que é assim, ele fala pro Peter, você está sozinho agora. Mano, a gente sabe que o Tony Stark nunca deixaria o Peter sozinho em nenhuma situação, não é mesmo? Ele mesmo falou no filme, se você morrer, a responsabilidade vai ser minha, você entendeu? Qualquer situação, a gente sabe que o Tony Stark ajudaria o Peter. Vamos partir desse pressuposto. Então, se o Peter tá sozinho, algo assim, entendeu, mano? Você tá sozinho agora, tipo, ó, você nunca enfrentou um problema sozinho antes. Foi o que o Rap quis dizer ali que eu entendi. Tipo, o Tony sempre esteve com você em todos os problemas que você enfrentou até aqui. E agora você vai enfrentar esse, mano. Você tá sozinho, você entendeu? Tipo, porque ele vai morrer. Assim, então, a Marvel pode ter usado psicologia reversa com a gente. Eles podem ter colocado essa parte aí pra indicar que o... Pra fazer a gente pensar que o Tony vai morrer, só que aí vão surpreender a gente, entendeu? Mas me fala aqui nos comentários, em qual outra situação que o Peter estaria sozinho? Se o Stark não tivesse morrido. Porque se o Stark estiver vivo, ele não vai deixar o Peter sozinho, você entendeu? E outra, que o Nick Fury foi atrás do Homem-Aranha. Quando ele precisou lá desmantelar a SHIELD, ele foi atrás do Capitão América. Tudo bem que era uma missão muito mais difícil do que essa que o Peter vai enfrentar agora. Porém, pro Nick Fury estar envolvido, é uma coisa muito grande, entendeu? Aí a gente vê que o Peter vai usar aquele traje preto também do Homem-Aranha no ar. Quando ele for dar uma de agente ali, né, e tal. O Nick que vai levar pra ele, provavelmente. É, mano, de verdade, eu não sei, velho. A Marvel pode estar nos enganando. Porém, a única situação que eu consigo ver o Peter sozinho dessa vez. Tipo, ele que vai ter que dar conta, sem ninguém pra ajudar. É o Stark tendo morto, porque o Stark não deixaria o Peter sozinho. Ou você acha que deixaria? O Stark vai brigar com o Peter. Caguei pra você. Então, mesmo dessa vez, o Tom Holland não dando o spoiler pra gente. A Marvel usou o filme do Tom Holland pra nos dar o spoiler. Será que foi isso? Ou você acha que é a psicologia reversa? Eles estão fazendo a gente pensar que o Tom Holland não morreu pra surpreender a gente. Comenta aqui embaixo. E agora, vamos falar do mistério, cara. Vamos retomar daquela parte do trailer. Ele falou pro Peter ficar de boa que ele ia enfrentar aquele vilão de água, né? E aí você vai pensar, nossa, mas o mistério que tá enfrentando a coisa ali de água que tava dando problema pra gente. Então, o mistério não é um vilão tão grande assim. O mistério não é tão vilanesco. Ele pode ser um cara bom. Aí é que você se engana. A gente viu ao longo do trailer várias criaturas. Tinha uma criatura de areia que apareceu o Nick Fury lá e uma loirinha atirando. Que tipo... Aquela loirinha pode ser a que era a loirinha do Revenge. Que é a neta da Peggy Carter. Que era a Peggy do Steven. Eu acho que é ela. Não sei. E aí tem uma criatura de fogo e outra criatura de água. A gente vê nessas criaturas e vendo quem é o mistério nos quadrinhos, as coisas podem começar a fazer sentido, né? A gente tem aquela cena do mistério com os poderes de mago. Até me lembrou um pouco as coisas do Doutor Estranho e tal, lutando com a criatura. Nos quadrinhos, cara, o mistério, ele não é um mago, tá ligado? Ele é só um ilusionista. Tipo, ele faz ilusões e tal. Ele apareceu nos quadrinhos, inclusive foi um dos primeiros vilões do Homem-Aranha. Não lembro se foi o primeiro. Mas ele apareceu na segunda revistinha do Homem-Aranha, em 1963. E ele é um cara que sempre trabalhou na indústria cinematográfica, tá ligado? Ele fazia efeitos especiais, enfim. Só que aí ele era muito frustrado por não ser famoso, por não ser reconhecido. E aí, mano, ele é o mestre de criar ilusões, tá ligado? Ele faz coisa química e tal. Cria androides, entendeu? E ele é um cara também muito inteligente, muito estrategista, entendeu? Então, cara, sabendo que o mistério é assim, a minha teoria é que no filme ele vai usar esses recursos que ele tem, né? E esses bichos que a gente viu, é tudo que ele tá criando pra tentar, pra ele mesmo enfrentar e talvez se sair como herói. Você viu que a mídia lá da Europa tá tratando ele tipo, ó, ele lutou contra os vilões e tal. E aí os amigos do Peter lá falando, ó, ele lembra, parece uma mistura do Thor com o Homem de Ferro e tal. Então ele tá conseguindo construir essa imagem de herói. Só que ele tá fazendo isso internacionalmente, os vilões são dele também. E isso com um grande objetivo que o Nick Fury vai precisar da ajuda do Peter pra impedir. E, cara, eu não tava assim... E, mano, esse trailer me deixou ansioso, de verdade. Eu acho que o filme vai ser muito bom, cara. Eu não tava com muita expectativa, né? Porque, assim, eu não tinha tomado spoiler que o Homem-Aranha voltou. Não, tá, a gente já sabia que o filme ia acontecer e tal. Mas tomamos um spoiler agora, né? Dois, no caso. E é isso, cara. Se você já tinha percebido esse detalhe no trailer, comenta aqui embaixo se você pensou essa mesma coisa de que a Marvel tá dando um spoiler pra gente ou ela quer que a gente pense o contrário e o Tony Stark não vai morrer de verdade. Ou se você tinha percebido outra coisa, enfim, comenta o que você achou da primeira vez que você viu isso. E também manda pros seus amigos que gostam de Vingadores, que gostam do Homem-Aranha e que vão querer saber desse detalhe muito importante, cara. De que eles podem ter indicado que o Tony Stark vai mesmo morrer. E é isso, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por ter assistido. Um beijo e até a próxima!